Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Carrefour de Campinas para gravar muitos achadinhos na oferta para vocês Cama, mesa, banho e alguns artigos domésticos Se você gosta de vídeos assim, eu já convido a você a se inscrever e deixar o seu joinha E vamos começando com a primeira oferta, que são essas caixas organizadoras Parece aquelas caixas de supermercado, elas são desmontáveis Elas estão saindo R$16,99, ótimo para você organizar a dispensa, organizar aquele cantinho especial Eu estou apaixonada por esse escorredor de parede, ele está saindo R$63,97 Ele é todo no inox aramado, da marca Cookie Home 8 Adorei, olha só, ele tem 52 cm de largura e 43 cm de altura Aqui no setor de cama, mesa e banho, encontrei manta casal por R$39,99 Tem várias opções aqui estampadas, eu achei assim bem grossa, né? Com ótimo preço, o inverno está chegando Então a gente tem que aproveitar essas ofertas que a gente vai encontrando por aí, né meus amores? Por R$39,99 Toalhas de banho da marca Camesa, por R$22,99 Encontrei algumas cores disponíveis aqui, ó Tem laranja mais escuro, laranja mais claro Tem azul no branco também, né? Então bastante cores aqui com ótimo preço Kit de colcha casal da marca Camesa, ele mede R$2,10 por R$2,40 Vem acompanhada a colcha e dois porta-travesseiros por R$159,99 Mais colcha do casal da marca Camesa, mede R$1,90 por R$2,10 Está saindo por R$45,99 Tem várias cores e estampas disponíveis Em sol com elástico, solteiro sai R$25,99 E de casal por R$29,99 O solteiro é de R$80,99 por R$1,88 Aí o casal, ó O casal com elástico também Esse sai R$29,99 Ele tem R$1,38 por R$1,88 Capa para colchão de casal por R$45,99 Da marca Drup Ele vem com zíper também É daquele tecido mais fino, né? Pra você colocar no colchão Aqui tem lençol de malha casal Drup também R$49,99 Tem também da Teca, né? Lençol da Teca Por R$75,99 Mede R$1,38 por R$1,88 Aqui tem no azul também lençol de casal da Teca A Teca é uma marca muito boa, né? E esse é o preço Roupão Tex Margarida Lilás Por R$79,98 É aquele roupão de manga longa Está com um ótimo preço Tem do tamanho G e GG também Edredom Queen Malha Ele tá saindo R$159,97 Eu vou mostrar aqui Olha só a qualidade, meus amores Ele mede R$2,10 por R$2,30 É um tamanho Queen Então bem grande Pra você também fazer uma cama posta Belíssima nesse inverno Aqui tem manta também Por R$125,97 Da marca Tex Dindo R$1,88 por R$2,20 Ele tem aquela manta carneirinho E plush por fora Tem algumas estampas disponíveis também Então tem ele estampado e liso Como esse azul royal perfeito Edredom Andresa Basic Ele tá saindo R$109,99 E também tem o Edredom Casal Da marca Drup também Que ele tá saindo R$229,99 Edredom também infantil Por R$115,97 Dos super-heróis aí Homem e Aranha Edredom solteiro, né? Então ele tem R$1,50 por R$2,20 De ótima qualidade Ele em malha Fronha Vussa Marca Andresa R$10,99 Medindo R$50,00 por R$70,00 Tem várias estampas aqui disponíveis Neste mesmo valor Fronhas também A Vussa da marca Teca Por R$17,97 Aqui são as... Essa marca tem mais a parte lisa, né? Tem que ter fronha pra corpo, ó Fronha normal, cristal Tem algumas cores aqui disponíveis Jogo de cama solteiro Duas peças Essa é da Frozen Tá saindo R$29,97 Também jogo de cama casal Três peças malha Por R$59,99 Nessa marca Troop Alguém já conheceu essa marca? Já conhecia? Porque essa é a minha primeira vez aqui gravando, né? Cama, mesa e banho Então eu nunca tinha ouvido falar nessa marca Comente aí abaixo se você já conhece Já usou Comente se é boa também Quem for comprar, né? Já saber se ela é boa também O de cama tamanho Queen Três peças Ele tá sendo R$79,97 Com as mesmas cores do de casal Jogo de cama microfibra solteiro Por R$49,97 Contém três peças Aquelas microfibras, né? E o de casal Quatro peças R$59,99 Tem mais jogo de cama microfibra Três peças casal Por R$25,97 Meu Deus Que ótimo preço, né? Esse é o microfibra Aqui tem bastante cores disponíveis Também encontrei almofadas Ou dá pra você usar como enchimento Por R$13,97 Aqui tem algumas cores disponíveis, né? Dá pra você decorar qualquer ambiente Aqui tá do lado as estampadas As estampadas tá saindo R$35,98 Olha que cores lindas Nem precisa de capa, né? Ou se vocês quiserem comprar mais capas Dá pra colocar por cima Mas eu particularmente gostei dessa combinação Aqui também tem mais assim Com aquele tecidinho fofinho Por R$39,98 Ele tem um alto relevo também Na cor laranja Tem na cor rosa Olha esse rosinha Que coisa mais linda Ele tem um detalhe aqui do lado, ó Olha que lindo O amarelo, né? Ele tá saindo R$52,48 E aqui tem também cortina Por R$150,00 Aquelas cortinas com brilho Olha só Olha só Um material bem grosso Só que eu acho que ela não corta luz, né? Ele tem R$1,40 por R$2,20 E aqui embaixo Olha só Aqui tem essa cortina de voyol também R$2,30 por R$2,80 Por R$150,97 Essa cinza mais clara Que é igual a marrom, ó R$2,30 por R$2,80 Aqui tem no azul cortina rústica Também por R$139,99 Medindo R$1,80 por R$2,80 Vou mostrar aqui pra vocês o acabamento Toalhão de banho Aquela qualidade excelente Que só a Castem tem Tá saindo R$59,98 Tem na cor marrom, cinza, verde E branco também Tapete de PVC para cozinha Tex também Aqui tem as cores disponíveis Lindas, né? Pra você colocar aí o antiderrapante R$25,98 Toalha de mesa rendada Por R$25,98 Esse, por exemplo É para quatro lugares Ele mede em R$40,00 por R$2,20 Ele é todo rendinha Super delicado Vou pegar aqui, gente Olha aqui, gente Que fofura, né? Aqui tem toalhas de chá Também por R$7,97 Rendinha Branco Tem kit de dois panos de copas Medindo R$40,00 por R$60,00 Da Tex Tá saindo R$18,99 Aqui tem kit de quatro guardanapos Também Que já vem com as argolinhas Na cor vermelha Antes de encerrar esse vídeo Na saída que encontrei Dredom dupla face Por R$45,98 Da marca Antriza Vale lembrar vocês Que tem colchão Com 25% De descontos também E este foram Alguns achadinhos Na oferta Aqui no Que foi uma mesa banho E alguns Tecidos para cozinha Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Escrevam aí abaixo O que vocês querem ver No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau E tchau